Olá, mais uma aula sobre o Outlook 2016 aqui no meu canal de vídeos. Meu nome é Sandro Travato e obrigado por você acompanhar aí os trabalhos. Voltando ao Outlook, observe. Nós temos aqui no canto superior à esquerda o botão arquivo ou a guia arquivo ou botão backstage. Ele faz parte da sua faixa de opções. O botão backstage foi criado para que você possa manipular o seu aplicativo e encontrar recursos como, por exemplo, impressão, abrir e exportar, entre outros recursos. Informações permite a você visualizar quais contas que você tem disponível no seu Outlook e permite a você adicionar uma conta também. Além desse recurso, você tem o próprio botão adicionar conta aqui na parte de baixo. É comum nos aplicativos do pacote Office você encontrar mais de uma maneira de fazer a mesma coisa. Então, se você conhece uma forma de criar, por exemplo, uma conta, pode ser que outras pessoas conheçam outras diferentes também. Tem uma terceira forma ainda que é esta aqui, configurações da conta, e eu posso clicar em configurações da conta. E aí, a partir daqui, criar também um novo e-mail. Nessas configurações eu consigo visualizar o meu arquivo de dado. E nós vamos falar especificamente sobre os arquivos PST. Vou até colocar aqui uma observação no meu caderninho para que nós não esqueçamos de falar um pouquinho sobre os arquivos PST. Você pode também assinar serviços de RSS feeds. Esses serviços, eles são práticos, eles são úteis quando você quiser receber, por exemplo, título de, por exemplo, notícias de grandes portais. Eu, particularmente, não uso. Se você quiser utilizar o recurso, procure na web por serviços RSS. E aí você vai clicar aqui e adicionar um novo serviço para ele. Listas do SharePoint. Podemos criar aqui listas do SharePoint se você tem conexão com o SharePoint. O SharePoint é um aplicativo muito bacana da Microsoft que permite a você criar um ambiente de compartilhamento de documentos com permissões de acesso. E aí você poderia compartilhar aí listas no PowerPoint. Listas no SharePoint, me desculpe. Calendários da internet. Então você pode colocar aqui alguns calendários da internet. Você pode verificar seus calendários publicados e ver o seu calendário de endereços. Esse é do tipo MAP. Não vou entrar em detalhes de cada um desses, senão esse curso vai passar das 100 aulas e você não vai conseguir tirar o seu certificado no final porque você vai acabar enjoando dele. Então aqui nós temos uma outra opção de configurações da conta. Além disso, nós temos aqui no botão backstage a possibilidade de usar algumas ferramentas, como, por exemplo, limpar a caixa de correio. Limpar a caixa de correio é interessante porque você consegue esvaziar os itens excluídos. Ele faz uma indexação e você pode até visualizar aqui, exibir tamanho dos itens excluídos. Eu só tenho 26kbytes, é pouca coisa. Um detalhe muito importante que você tem que tomar cuidado é que, se eu não me engano, uma pasta particular do Outlook 2016 pode ter até 10 gigas de tamanho. Acima disso, você está correndo um sério risco de corromper os seus arquivos particulares. Vou falar disso em breve. Se você quiser esvaziar, clique em esvaziar e confirme. Então todo o seu lixo vai ser jogado fora e você vai encurtar e vai diminuir o tamanho da sua pasta particular. Você pode limpar itens antigos também. Quando você vai utilizar esse item, você vai poder limpar itens que tenham aí, que sejam anteriores a uma data que você estipular. E você pode escolher qual é o arquivo PST. Note que ele vai gerar aqui um arquivo PST novo nesse caminho para armazenar os arquivos que você vai guardar. E você pode também arquivar todas as pastas de acordo com as configurações do auto-arquivar. E nós já falamos sobre isso lá no comecinho do nosso curso. Eu tenho aqui a possibilidade também de definir uma pasta de arquivo morto. Escolher qual pasta que vai ser usada para arquivo morto. Se você quiser criar uma pasta particular nova para isso, você pode ir associar para cá. Veja só, posso clicar aqui e adicionar uma nova pasta. Temos também aqui gerenciar regras e alertas, que é aquela nossa tela que nós vimos na aula sobre regras. E tem aqui gerenciar suplementos de com. Suplementos de com são suplementos que são associados ao seu aplicativo. Observe que o TeamViewer colocou um suplemento no meu Outlook e ele está causando lentidão na inicialização do Outlook. Eu posso entrar aqui em opções e falar para ele sempre habilitar o recurso ou simplesmente eu vou deixá-lo como está, desabilitado. Abrir e exportar permite a você abrir um calendário. Abrir um calendário significa que você pode abrir arquivos com a extensão .vcs e ics. Alguns aplicativos de controle de agenda permitem você exportar a sua agenda e importar aqui no Outlook. Abrir arquivos de dados do Outlook. Quando você clicar aqui, nós vamos abrir os arquivos do PST. Então eu clico nesse item e ele vai abrir uma janela para que eu possa informar aonde está o meu PST. Eu poderia escolher aqui, por exemplo, esse aqui da equipe, dar um OK e você vai visualizar aqui à esquerda o meu PST sendo vinculado ao meu Outlook. E eu poderia pegar esse arquivo PST antigo e usá-lo. Agora uma dica. Na verdade eu vou falar disso na aula do PST. Dica sobre segurança. Então nós vamos falar aqui sobre outras pessoas usar o seu PST. É um risco muito grande se toda a sua pasta de rede do Outlook estiver acessível na rede. Então vamos lá. Arquivo, configurações da conta, configurações da conta. Se você não vai usar mais aquele arquivo de dados, você pode clicar aqui e escolher aquela pasta PST que você adicionou e remover. Nós não estamos apagando a PST, simplesmente estamos desvinculando ela do Outlook e agora eu posso continuar usando normalmente o meu aplicativo. Dentro de arquivo e informações nós temos então aqui o abrir e exportar e eu posso exportar itens também do meu Outlook. E isso é bacana. Você ouve muita gente falar assim como é que eu posso criar backup ou como é que eu posso exportar os meus dados. Quando você utiliza o recurso importar e exportar um assistente do Outlook vai ser chamado para que você possa escolher o que você quer. Eu quero exportar para um arquivo alguma coisa. Eu quero exportar o meu RSS feeds para um arquivo. Eu quero importar de outro programa. Eu quero importar RSS e tem vários itens aqui. Vamos fazer um exemplo. Eu quero exportar algo para um arquivo. Vou avançar. Assim que eu faço isso ele pergunta que tipo de exportação você quer. Você quer exportar isso para uma pasta PST ou você quer separar isso por vírgula? Um arquivo separado por vírgula pode ser importado pelo Excel. Então vamos exportar os nossos contatos. Então vou colocar aqui valores separados por vírgula. Vou avançar. E ele pergunta qual item eu quero selecionar. Nós vamos escolher aqui na parte de cima. Nós temos todas as pastas do nosso Outlook. Vamos ver se eu encontro aqui alguma outra específica. Eu quero exportar as minhas mensagens da caixa de entrada. Os contatos é um outro processo que nós precisamos fazer para exportar. Vou avançar. Salvar arquivo exportado como? Eu vou colocar aqui na minha pasta C2 pontos barra temp barra emails.csv ou só emails. Assim que eu clicar em avançar ele vai exportar as minhas mensagens e eu posso concluir. Essa importação foi muito rápida dando o tempo de ver a janela. Mas se nós entrarmos agora lá na minha pasta C2 pontos barra temp vamos abrir o meu Explorer. Vou acessar aqui o C2 pontos barra temp barra email. Vamos escolher aqui. Email. É um arquivo CSV. Se você der dois cliques nesse arquivo você vai ver que a sua instância do Excel vai ser aberta e a instância do Excel vai abrir esse arquivo para que você possa manipular. O arquivo CSV nada mais é do que um arquivo separado por vírgulas e você pode utilizar os recursos do Excel para separar isso em colunas e fazer tratamentos de informações. Digamos que na sua empresa você tem uma caixa de entrada com mais de 10 mil mensagens e gostaria de filtrar algumas por algumas características específicas. Você pode fazer isso. Então note que eu tenho aqui não mostrar novamente um erro que ele deu um errinho aqui. Se você notar ele colocou aqui vários itens ele exportou os meus e-mails para um arquivo PST único. É muito difícil trabalhar então o ideal é você mapear os campos para que você consiga trabalhar com ele adequadamente. Se você não sabe como tratar um arquivo CSV eu tenho aulas no YouTube que ensinam como fazer isso. Não é foco desse treinamento ensinar vocês a fazer esse tipo de tratamento. Então novamente arquivo abrir e exportar então você pode fazer a exportação de vários itens. E eu posso também salvar como. Note que o item salvar como permite a você salvar uma mensagem de forma automática. Eu estou com um item selecionado na tela e quando eu escolho o arquivo salvar como eu consigo salvar essa mensagem para o formato MSG do tipo do Outlook. Eu posso também formatar isso como texto, como OTF como HTML mas tome cuidado porque muitos falam assim eu vou tirar a minha mensagem eu vou salvar a minha mensagem em uma pasta para não sobrecarregar o meu e-mail. Pare com isso porque com a capacidade dos micros atuais você não tem essa necessidade. E uma vez que você está fora do Outlook se você tentar de novo para que você possa importar essa mensagem de novo vai dar muito trabalho. Então não compensa de verdade fazer isso. Arquivo, salvar como então é a opção para salvar a mensagem que está selecionada. Arquivo, imprimir é a possibilidade que eu tenho de imprimir o recurso que está na tela. E você pode escolher clicando aqui a impressora você pode imprimir direto você pode escolher a impressora que você deseja imprimir vou escolher essa mesmo que é padrão e você pode escolher aqui a mensagem estilo de tabela ou estilo de memorando. Se você quiser alterar ainda há as opções de impressão em que você pode formatar aqui para a tabela formatar somente as linhas selecionadas para que ele não imprima todas as mensagens você pode configurar a página o número de páginas por ser também muito maçante eu não vou entrar em detalhes de cada um desses itens basta você entrar e explorar para que você possa visualizar as diferenças. A grande vantagem dos aplicativos do pacote Office é que você pode explorar sem comprometer aí os recursos ou o funcionamento do aplicativo. Contas do Office é a possibilidade que você tem de verificar qual é a sua assinatura então eu tenho um pacote do Office 365 ele pertence a esse meu e-mail está associado a ele e eu tenho os seguintes aplicativos Access, Excel, OneNote, Outlook, PowerPoint Publisher e Word. Se eu contratar outro pacote do Office 365 por exemplo empresarial apareceram outros aplicativos aqui. O Office está sempre sendo atualizado então as opções de atualização estão aqui eu posso atualizar agora para verificar se há alterações eu posso desabilitar as atualizações caso eu não queira eu posso exibir os históricos de todas as atualizações que foram feitas e eu posso ainda ter mais informações sobre as atualizações. O ideal é que você deixe essas atualizações de forma automática para que ele possa fazer isso sempre. O Office Insider é um programa da Microsoft para que você possa receber sempre as atualizações antes das atualizações normais de mercado. Seria como se fosse para você testar o recurso antes de lançar no mercado. Eu estou cadastrado no Office Insider e já gravei algumas aulas inclusive no meu canal de vídeos de recursos que poucos tem ainda utilizando atualmente. Sobre o Outlook se você quiser saber a versão do seu Outlook observe que essa é a versão 1.808 é a build 10.717. Se nós clicarmos sobre o Outlook ele vai abrir essa janela com informações técnicas. Normalmente quando você vai entrar em contato com o suporte técnico da Microsoft eles vão pedir algumas informações. Essa minha versão é de 32 bits. Você tem o pacote Office de 64 bits e de 32 bits. Quando é feita uma atualização esse botão de novidades ele fica ativo para que você possa visualizar o que mudou. Você ainda pode escolher o plano de fundo então eu posso escolher aqui alguns temas para as minhas mensagens. Eu posso dizer que eu quero usar o Outlook com tema cinza escuro preto branco quanto mais escuro o tom de tela melhor porque você consegue economizar menos energia. Você consegue economizar mais energia na verdade. E aqui os serviços conectados eu posso adicionar um serviço como por exemplo serviços de imagem e vídeo como a minha conta no YouTube. Eu posso colocar mais serviços de armazenamento como outra conta do OneDrive. Se você tem uma conta do OneDrive pessoal e uma profissional você pode associá-las aqui para que você possa separar as informações na medida que você está trabalhando com o Office. Temos ainda a opção de suporte então se você quiser suporte de ferramenta da ferramenta você pode clicar nesse botão e ele vai carregar uma página com informações de como você pode obter suportes do Outlook. O Outlook é uma ferramenta fantástica até hoje eu tive pouquíssimos problemas com ele. Opções são as opções do Outlook mas isso cabe uma aula especial. Eu vou ver se é interessante colocar isso lá no final do curso para vocês porque tem muitos itens de configuração e como eu disse eu não quero deixar esse curso maçante. Apenas boa parte das visualizações dos itens que nós alteramos eles podem ser configurados aqui como seu nome suas iniciais o tema veja só o plano de fundo então eu posso deixar sem o plano de fundo o tema do Office eu posso alterar por aqui também você pode inclusive tornar o seu programa padrão para mim o Outlook é a ferramenta para gerenciar e-mails e contatos então tem uma série de recursos inclusive olha só habilitar recursos do LinkedIn para o Office assisti recentemente uma palestra na Microsoft o PBI Roadshow dos amigos Garcia e Rui e lá o gerente da Microsoft o Adriano gerente de produto da Microsoft ele comentou justamente sobre essa tríade do Microsoft Office 365 LinkedIn e os recursos aí do Dynamics você consegue criar soluções completas utilizando os aplicativos que agora são totalmente interligados é fantástico muito bem e ainda você pode através da opção arquivo sair apenas para concluir se você quiser trocar o seu perfil lembra que nós acessemos um perfil no início do nosso Outlook se você não quiser fechar o Outlook e abrir de novo clicando no X você pode clicar aqui em configurações de conta e alterar o seu perfil quando você faz isso o Outlook vai fechar para que você possa escolher o perfil que vai ser inicializado e você pode também gerenciar os perfis acessando aí aquelas configurações do seu painel de controle e aí você pode dizer qual é o perfil que você vai utilizar lembra dessa telinha nós utilizamos ela lá no começo quando configuramos o Outlook pois bem na próxima aula nós vamos falar sobre o arquivo PST e vamos falar um pouquinho sobre segurança dos seus e-mails e eu prometo que essa é a última vai ser a última aula que nós vamos falar de e-mail depois nós vamos para o calendário contatos e à medida que forem surgindo novas demandas eu vou atualizando esses recursos e essas aulas sobre o conteúdo de e-mail para vocês lembrando a você que está também com o pacote Office 365 as atualizações são constantes então pode ser que você perceba mudanças na sua tela mudanças de recursos que a Microsoft está disponibilizando para todos aqueles que tem aí essa versão por assinatura a tendência do mercado é essa justamente transformar o software em um serviço e a partir dele todos teremos aí as versões atualizadas eu espero que você tenha gostado dessa aula espero que você esteja gostando desse curso deixe seus comentários ali no fórum se você está assistindo pelo meu portal ou nos comentários no meu canal de vídeos no YouTube grande abraço nos vemos então na nossa próxima aula até lá e aí 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 e aí